Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. E aí galera do canal, gostam do game? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Rockstar finalmente anunciou o que a gente tanto esperava da forma que a gente menos esperava, que é o Red Dead Redemption 1 Remaster? Não. Remake? Também não. Só um portezinho qualquer dele aí pro Playstation 4. Isso mesmo não é pra Playstation 5, Series X, nada. É pra Playstation 4 e Nintendo Switch. Se não é versão de PC, também nada confirmado até então. Só mesmo um port, tá? Não é um remaster, não vai ter gráficos em 4K, não vai ter 60 FPS, nada disso. Não é um remake, não tá sendo refeito do zero, não vai ser tudo diferente, nada disso. É só um port do mesmo game de Play 3 e Xbox 360 pro Playstation 4 e pro Nintendo Switch, sem o multiplayer do jogo, tá? Apenas o modo campanha e também todas as expansões, né? Dead Nightmare e por aí vai. E pelo menos com legenda em português pra agora, o dia 17 de agosto. Sim, semana que vem já basicamente, daqui a uma semana, uma semana e meia. Olha aqui ó, o Red Dead Redemption ganharam versões pra Nintendo Switch e Playstation 4. A Rockstar postou um trailer bem sem graça no canal dela, de um minutinho bem curtinho, anunciando o jogo chegando pra essas duas plataformas. Ou seja, não vai ter uma versão feita só pro Play 5 e tal, algo assim, bonitona, com a trocassidão. É pro Play 4, com o Play 5 rodando retrocompativelmente, né? Do jeito que ele roda os jogos de Playstation 4. E pro Nintendo Switch, né? Chegando no dia 17 de agosto, com a Dead Nightmare e sem nenhum modo multiplayer, nem nada. Com, pelo menos, legenda em português. E chegando a 50 dólares lá fora, o que é bem salgado pra esse tipo de port de qualquer jeito, né? O que no Brasil pode tá chegando aproximadamente a 240, acredito eu que 250 reais. Isso no dia 17 de agosto, vai chegar só as versões digitais do game. E aí, no dia 13 de outubro, um mês depois, vai chegar as versões físicas, né? Em mídia física. Então, ou seja, a versão de Xbox do Red Dead 1 continua sendo a melhor de todas disparado. Porque o game não vai ser, esse port aí dele não vai ser lançado pro Xbox. Acredito que a Rockstar já considere que já seja acessível, né? Porque hoje o Xbox One e o Series X e S já rodam o Red Dead 1 nativamente ali pela retrocompatibilidade. É só você abrir o jogo normalmente que ele vai abrir. Inclusive, no Xbox One X e Series X, rodando em 4K e com HDR automático, que fica mais bonito ainda. Só que é o exato mesmo jogo, sem legenda em português, mas pelo menos com multiplayer, né? Dá pra jogar o multiplayer dele nessa versão. Eu tenho aqui, né? A mídia física dele, ó. Que aqui diz, inclusive, né? Xbox One e 360. Então, funciona. É o disco de 360 na real, né? Se a gente pegar aqui. Mas esse aqui, pelo menos, é remodeladinho, ó. One e 360, né? Roda no 360, no One e no Series. Ou seja, continua sendo a melhor versão. Porque é a versão que roda melhorado e mais bonito no One X e no Series X. Que roda em 4K bonitão. E com multiplayer. Ou seja, o jogo realmente completo. A única coisa que vai perder pros outros é que não tem legenda em português, né? Que o jogo é só em inglês original lá de 2010. Mas em relação a como ele roda, né? O quão bonito é a versão. E também conteúdo. Esse aqui continua sendo a melhor versão. Quem tem Xbox One e Series, já tá bem servido de Red Dead da mesma forma. E também muito mais barato. Tem hora que você encontra ele por 30 reais em promoção no Xbox Live. O que vai ser bem diferente da versão de Play 4 e Nintendo Switch. Que vai custar 250 pau pra cima, né? Acredito que eles não tenham vergonha de meter uns 300 conto nessa versão de qualquer jeito aí. Isso me lembra uns portes de jogos legais e importantes, bem mal feitos e sem vontade. Como por exemplo, Prototype 1 e 2. Que recebeu uma coletânea com os dois jogos juntos. Mas da exata mesma forma e gráficos que era no Play 3 e Xbox 360. Ou seja, não muda nada, não tem legenda em português. Não tem modo novo, não tem modo gráfico. É o exato mesmo jogo que era no Play 3 e Xbox 360 pro Play 4 e Xbox One. Ou até os próprios Resident Evil, né? O 4, o 5 e o 6. Que o relançamento deles pro Play 4 e 1 foi nada mais do que um port, né? A Capcom tá com eles lá. Eles rodam da mesma exata maneira aí, visualmente, do mesmo jeito que os consoles antigos. Mas pelo menos com suporte a multiplayer, né? Você pode jogar co-op com os amigos online, coisa que o Red Dead 1 não vai ser possível. Vai ser só o modo single player do jogo com as expansões. Vamos ver a que preço que isso vai chegar no Brasil. Mas realmente, que tiro no pé, hein, cara? Todo mundo esperando um remaster muito louco do Red Dead 1 pra ficar no nível do Red Dead 2. Já que na real, né? Se for ver, no quesito de história, esse jogo é sequência do 2, né? O 2 acaba onde esse aqui começa imediatamente com o John Marston. Então seria irado ter um remaster, ou quem sabe um remake dele, com os gráficos e moldes ali do Red Dead 2, pra ficar, né, essa história contínua aí de você jogar o 2, depois o 1 e seguida e não sentir um baque de um jogo de 13 anos atrás, entendeu? Claro que esse jogo envelheceu muito bem, ele ainda é muito lindo. A história ainda é muito boa, então pelo menos a gente vai se beneficiar mesmo da legenda em português. Ainda mais pra quem não manja de inglês, não jogou o original e já jogou o Red Dead 2. Tava só esperando isso acontecer pra poder jogar o 1 e se entender mesmo a história, viver a história do jogo em português do Brasil, nas legendas, né? Isso é muito bem-vindo. Só que, cara, a gente esperava um remaster, melhorias, 4K, 60 frames, que fosse, o multiplayer com certeza junto, porque eu acho o multiplayer do 1 muito mais legal que o do 2, inclusive, tá? Foi um dos primeiros que eu mais joguei, o primeiro multiplayer que eu joguei no 3060, um dos que eu mais joguei até hoje. E versão pra PC. E aí, meu irmão? A gente tá esperando há quanto tempo o Red Dead 1 sair pra PC, cara? Parece que vão ficar mais um... Eu acho que eventualmente a Rockstar vai trazer, não é possível que ela vai deixar só o 2 pra PC e 1, não. Acho que ela vai acabar trazendo eventualmente, mas, né? Como é que você joga hoje em dia no PC? Só através de emulação aí de um Play 3, né? Tem um emulador do Play 3 que já tá começando a rodar bem, o Red Dead 1 até que roda legal nele em 4K, 60 FPS, se eu não me engano. Claro, se seu PC tancar. Mas é decepcionante, né? Depois do que aconteceu com o GTA Trilogy, a gente esperava que a Rockstar fosse pelo menos fazer um tratamento especial com o Red Dead 1 pra trazer ele pras novas plataformas, com versões mesmo de Play 5, Xbox Series, por exemplo, melhoradas, bonitas. A gente esperava, a gente almejava um remake, mas esperava pelo menos um remaster bem feito. Só que a gente recebe um port sem graça que não muda nada pra poucas plataformas e nem chegando ao PC. O único ponto positivo disso aqui são as legendas em português. Só falta ver a que preço que vai chegar o jogo. Se chegar a R$250, R$300, eu só vou recomendar ou pra quem é muito fã. Porque, mano, se você é muito fã, você já tem o jogo pra Play 3, Xbox 360, tá ligado? Então você não precisa dele, né? Dessa nova versão que é a mesma versão. Principalmente se você tem o Xbox One e Series. Você já tem ele lá muito mais barato. Ou pra quem nunca jogou e quer jogar com legenda em português, ter a experiência de jogar o 2 e depois o 1 e ter a história contínua aí bem legal, entendendo tudo que tá rolando. Agora, pelo jogo em si, o conteúdo, velho, vai ser muito difícil de recomendar. Vamos ver. Com certeza eu vou, pelo trampo aqui, eu vou acabar pegando. Já tenho a melhor versão de Red Dead, né? Já fiz vídeo dela aqui, inclusive. Tanto dela sozinha que eu falei, né? Um vídeo falando que é a melhor versão do jogo. Eu fiz um gameplay com vocês. E também o vídeo que eu joguei todos os Red Dead em um único vídeo. Mas pelo trabalho em honra que é o trampo que a gente exerce no canal, eu vou comprar a versão de Play 4. E talvez a de Switch, vou ver. Eu vou comprar, acho que as duas versões pra trazer vídeo pra vocês. Vamos ver aqui como é que vai ser as coisas e o quanto que vai custar isso aí. Mas pelo menos a de Play 4 eu quero trazer pra gente ver como ficou e se vale a pena pagar essa paulada que eles estão cobrando aí. Enfim, comenta o que você achou desse anúncio da Rockstar, cara. Se você esperava mais, esperava menos. Se você tava ambicioso por um remake ou um remaster já tava bem servido. ou se pra você só esse port com legenda em português já tava valendo a pena. Considero com certeza muito legal o jogo estar chegando ao Switch. Cara, que jogos da Rockstar que a gente tem no Switch? GTA Trilogy, que roda horrivelmente no Switch. Legal, dá pra se jogar um San Andreas no Switch. Mas da pior forma possível, é tenebroso a versão dele pro Switch. E é lei no ar, cara. Foi a única coisa que a Rockstar trouxe. Então ter um Red Dead agora no Switch é muito bacana. Ainda mais com legenda em português. E no Play 4, né? Vamos ver, só faltava o jogo rodar em 720p, feião, sei lá. Ligar um Play 4, Play 5 principalmente. Ter um jogo bem ultrapassado rodando na tela. Não graficamente, porque o gráfico é bonito, mas em questão de performance. Vamos ver como é que a Rockstar vai tratar isso aí. Comenta o que você achou, se você vai pegar essa versão nova no Play 4 ou no Switch. E é claro, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. Eu vou trazer gameplay e análise deles quando sair dessas versões aí. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado por um abraço aqui. Seu amigo de sempre, estudão do game. Falou!